Parabéns! Obrigado! Néstor Paralímpico. Para Panamericanos. Estou pensando nas Olimpíadas. Por que você acha que o Brasil é a potência em esporte em geral? É porque talvez o governo apoie mais desde cedo, desde menino, ou porque a empresa privada também apoia. Qual é a sua opinião? Eu acredito que acima de tudo a gente tem um grande apoio do CPB, que realmente desde a base dos atletas, desde criança, eles tentam pegar, tentam polir os atletas desde cedo. Acho que isso faz toda a diferença. Acho que na sequência aí é o governo mesmo. A parte privada ainda fica devendo um pouquinho para a gente. Mas eu acho que é isso sim, é o CPB em primeiro lugar. Acho que faz toda a diferença. Os Parabéns americanos são uma oportunidade de conhecer mais os seus atletas. Então, vai se dedicar totalmente na natação? No futuro próximo, acho que cinco, dez anos? Ou você vai combinar com outra profissão também? É, não, pretendo aí ter mais uns dez anos de carreira, pelo menos. Pretendo ir até Paris. Meu pós-carreira eu ainda não tenho muita ideia do que fazer. Pretendo daí trabalhar a minha imagem como atleta, a minha história. Sofri um acidente de trem com nove anos. Enfim, passei por algumas coisas difíceis na vida, fui sequestrado. Enfim, então tenho muita coisa aí para contar. Acredito que eu consigo passar uma mensagem muito boa, consigo ter um público muito bom aí no futuro. É muito importante que os atletas contem as histórias de inspiração para todos nós. Você também nesse projeto tem palestras para crianças? Ou também escreveu um livro? Não, meu foco seria mais as palestras mesmo. Acho que eu tenho uma facilidade legal para falar com o público. E ainda pretendo aprimorar isso. Estou num momento um pouco difícil como atleta. É normal, né? Sempre alguns atletas passam por esse momento. Então eu não estou deixando isso para depois de Tóquio mesmo. Meu foco aqui é Tóquio. E também para fazer invocação a gente acerca dos acidentes de trânsito. Por exemplo, no Peru tem muitas vítimas do acidente de trânsito e nem o governo tem consciência. Temos muitas vítimas, mais do que o terrorismo tem. Então é muito importante o seu projeto. Sim. Acredito que o acidente é uma fatalidade. Acontece em qualquer lugar. Para as pessoas que passam por isso a vida segue. Isso é claro. Enfim, o céu é o limite. E finalmente, seus projetos, seus sonhos pessoais, seu sonho esportivo, você disse. Mas o seu sonho pessoal, além de um projeto que você tem, qual seria? Cara, eu pretendo ser uma pessoa exemplar, enfim, passar essa mensagem para as pessoas de uma forma clara, de uma forma nítida, sem mais nem menos. E, enfim, a minha profissão que eu vou ter eu ainda não sei. Eu gosto muito de psicologia, essas coisas. Mas é uma coisa muito distante ainda. Não dá para eu falar. Eu tenho um carinho muito grande pela música também. É meu hobby, faço produção. Você é muito paciente. Então, também não sei o que vai dar isso aí. Você é muito paciente. Então, muito obrigada. Muito parabéns para você. Obrigado. Amém.